Sustentabilidade, palavra cumprida com significado mais amplo ainda, carrega 4 conceitos ao mesmo tempo. Ecologicamente correto, economicamente viável, socialmente justo, culturamente diverso. Parece complicado, né? Mas as atitudes por trás dela são simples. Para resumir, sustentabilidade é o equilíbrio que a gente precisa da natureza e o que a gente oferece em troca. É economizar recursos, é utilizar melhor o que a gente consome. Água e energia, por exemplo. É reciclar, é pensar para onde vai tudo, o que a gente produz e joga fora. É da onde vem tudo que a gente usa. Sustentabilidade é tratar o meio ambiente com o respeito que ele merece. Muito obrigado, eu sou o Francisco. Tchau!